Bom, paramos pra comer aqui depois de uma hora de estrada, não queria comer, queria chegar em casa logo, tá foda, tô com sono, fui dormir sete horas da manhã, acordei às oito, me chamaram pra ir embora, às oito da manhã, eu contente que ia chegar cedo em casa, me colocam pra esperar umas seis horas sentado num banquinho de madeira, os caras tão me zoando aqui, o pior que os caras me zoam é que eu sou feio, e olha só, olha os caras que me zoam falando que eu sou feio, olha isso, Os caras que me zoam falando que eu sou feio, depois eu sou feio, eu, feio, ele, bonito, eu, feio, não é foda? Tem essa mesa aqui, nóis, e a outra mesa ali, nóis, e o bom, mal educado, e ria! Os caras me chamam de filho da puta, o que me resta agora? É nóis, filha da puta, aí ria! Bye bye! Bye bye!